em fogões Maringá assistência técnica de fogões mostrar para vocês nesse vídeo a instalação de um fogão novo essa peça aí foi necessária essa amarelinha que está vendo perto da parede foi necessário porque tinha uma outra peça aí mais antiga quando é apartamento principalmente tem que ter essa chaveta liga desliga para qualquer eventualidade tá compatível com a mangueira a mangueira de aço flex tomba que essa aí não havia necessidade nesse caso aí mas o cliente já tinha mangueira uma mangueira de um metro e meio e aí também fiz o teste com a buchinha como vocês estão vendo ali olha eu fiz o teste com a buchinha para ver se não tinha vazamento apertei bem ali porque você usa duas chaves para apertar ali para não ter problema de vazamento porque geralmente eles mexem o fogão para entrar e sair para lavar atrás para limpar atrás para varrer então ele entra e sai nesse nesse lugar que é o fogão aí ó e na frente do cliente já deixa o fogão também funcionar você vê que o fogão é novo tá vendo até com plástico ainda é um atlas um atlas cinco bocas e é um excelente fogão então mais uma dica para vocês da fogões Maringá vedação veda rosca verificar depois de que você tá ter apertado não pode apertar muito não ele ele trinca bem nesse amarelinha ele trinca tá então tem que apertar na medida certa tem que ter essa chave essa chave são vários modelos essa amarela que tem essa borboleta amarela são vários modelos tá então cada tipo de instalação é um tipo de peça que você vai ter que utilizar para poder ser compatível para resolver aquele tipo de problema para o cliente o cliente já comprado essas essas borboleta e não tinha tem comprado errado até aí eu fui e fiz a instalação e deixei fogão funcionando para o cliente tá bom mais uma dica aí para vocês da fogões Maringá porque instalação de fogão parece simples mas não é tão simples você tem que ter uma segurança credibilidade transparência e explicar para o cliente o que que tá com o que que você tá fazendo e por fim deixar o fogão funcionando na na casa do cliente ou seja você vai lá fazer a instalação ok um abraço a todos